Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e eu sei que eu sumi, que eu parei de falar sobre os jogos digitais, mas agora nós vamos voltar mais forte que nunca. Não é só porque eu terminei a faculdade que a gente não vai mais falar sobre esse assunto. Então, hoje eu tô aqui pra gente reassistir os primeiros vídeos dessa playlist Universo Jogos Digitais, dessa série que a gente criou quatro anos atrás. Bom, gente, estamos aqui olhando para a nossa playlist. O primeiro vídeo foi de 12 de janeiro de 2019. Foi, assim, uns dois meses antes de eu entrar na faculdade. Na verdade, foi um mês antes de eu entrar na faculdade, porque o vídeo, como foi no primeiro dia de aula na faculdade, foi no dia 18 de fevereiro, antes começava mais cedo as aulas. E eu pensei, agora que eu já completei o curso, né, me formei, eu pensei em reagir a esses vídeos, porque eu tava com muita vontade de reassistir, mas eu pensei, olha, acho melhor eu gravar isso, porque vai ser uma coisa bem diferente, eu nunca fiz nenhum tipo de react aqui no canal, e ainda mais nos meus próprios vídeos, porque eu tenho esse canal há muitos anos, faz quatro, faz cinco anos que eu comecei o canal em 2018, e eu sei, nem cheguei nos 10 mil inscritos ainda, perdi a monetização, estamos passando por momentos difíceis, mas eu queria muito reassistir esses vídeos, porque, sendo bem sincera, eu era uma pessoa totalmente diferente, quatro anos atrás. Então, eu não sei o que esperar desses vídeos, vamos assistir aqui o vídeo, como escolhi meu curso, que eu postei há quatro anos atrás. Gente, acabei de cortar o cabelo, novo ano, nova vida, novos estilos, Não, vou ter que pausar, já começa aqui, que a gente já mudou o nosso fundo, né? Não é mais o mesmo. Primeiro que eu não tava nem virada pra esse lado, eu tava virada pra lá, eu tava virada pra lá, que na verdade aqui... É pra lá. Tá certo. Tava virada pra lá, mostrava minha cama, tinha que arrumar a cama toda vez que eu ia gravar, não quando eu arrumei a cama agora, mas dessa vez, tipo, eu tinha... Nossa, vê se tava tudo bonitinho, certinho, arrumado, e aparecia a minha foto dos meus 15 anos, e o meu fundo era um monte de folha seca, que eu nem sei o que é isso, e essa minha foto de quando eu passei na faculdade. Tá muito diferente. Mentira, foi só as pontas. Ai, eu cortei meu cabelo, é verdade. Eu tava me arrumando, eu sempre vou no salão no começo do ano, e daí eu pintei meu cabelo de turquesa, e eu fui cortar o cabelo no salão, pra começar as aulas. E aí entra a mesa, vai ser... Olá, todo mundo, eu sou a Isa. Seja bem-vindo ao meu canal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo. Eu normalmente faço vídeos sobre COVID, que é um jogo de celular. Tem um vídeo... E eu só queria dizer que essa minha maquiagem tá muito bonita, eu nem lembro como que eu fiz ela, tá exatamente da cor do meu cabelo. E eu só tinha uma paleta de cores de maquiagem, agora que eu tenho mais... Nossa, tá muito bonita essa minha maquiagem, eu vou recriar isso. E outra coisa que eu quero falar, escutem a minha voz, que voz chata. Cara, eu não sou essa pessoa desse vídeo. Que nervoso que tá tudo. De LOL, alguns de SimCity, outros de The Sims, mas meu celular só gosta de gravar COVID. Hoje eu vou falar pra vocês como eu escolhi o curso, que eu vou começar mais ou menos... Cadê minha unha? Tô sem unha. Isso daqui é um mês, eu vou contar tudo desde o começo pra vocês, mas antes eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo esse vídeo. A minha ideia de canal que eu queria, que eu quero canal vlog, não sobre a minha vida em si, não sobre... Não aqueles vlogs normais que vocês assistem, mas... Não, pera, eu preciso mostrar. Você já viu esse vídeo? Escuta a minha voz aqui. Me fala se essa minha voz é assim até hoje, eu vou ter um treco, eu supor. Mas sim um vlog sobre a faculdade e sobre o curso que eu escolhi. Eu tive essa inspiração pelo Cris, foi o canal dele que é... A minha voz é assim? Não. Eu afinava a voz. Eu não sei porquê, eu acho que é vergonha, sabia? Acho que eu te sentia vergonha de gravar. E o Cris, gente, o Cris, eu conheci ele pessoalmente, tá? Cris, D-B-H-E... Cris, D-B-H-E... Cris, D-B-H-E... Aqui o canal dele. Eu vou deixar aqui. Ele tem 5 mil... Errei lugar. Eu encontrei o canal dele quando eu decidi pesquisar o meu curso na internet. É uma dica que eu dou pra todos vocês. Se você quer cursar alguma coisa, não importa o que seja, pesquisem. Vocês vão achar coisas muito interessantes lá. E ele faz os vídeos sobre a faculdade... Nossa, tá me dando uma desassociação olhar esse vídeo. Eu tô sentindo que eu não sou eu. Eu sinto que é outra pessoa que eu poderia entrar nesse vídeo e ter uma conversa com ela que seria outra pessoa. Eu descobri que eu odiava matemática. Na verdade, eu descobri isso... Bem antes. Não que eu odiava, mas que eu não conseguia... Impossível. Eu lembro até hoje, tentando entender por que tem 3 casos decimais. Agora eu entendo, né? Mas era um problema na minha vida. Cara, sobre essa questão da matemática, é bizarro. Porque agora eu tô no mestrado e eu tô lendo muitos artigos sobre mulheres na computação. E a questão da matemática... Ai, que tristeza. Não é nem culpa da gente. Não é nem culpa de mim, de anos atrás. Ai, eu odeio matemática. Eu não consigo entender. A sociedade faz a gente achar que a gente não é boa o suficiente, que os meninos são bons em matemática e a gente não. Eu achava isso. Eu achava que todo mundo tinha facilidade, menos eu. Todos os meninos, né? Que eu via todas as meninas tendo dificuldades. Isso ainda que eu tive professoras de matemática. Eu fui ter um professor de matemática só nesse no médio. Então, é muito louco, assim, me ouvir falando isso. Sendo que hoje em dia é uma coisa tão... Assim, o que eu encontro de matemática no meu dia a dia é uma coisa simples, sabe? Eu consigo lidar com aquilo tranquilamente. É a que realmente eu tô assistindo a Isa, adolescente. Uma relação com a tecnologia. Eu tô sentindo... Eu lembrei disso. Ai, ela é tão bonita. Sabia? Não consigo problema. Eu tô achando ela muito bonita. Eu queria ser assim. E sou eu. Tô com algum problema. No primeiro ano, eu descobri que eu era melhor em história, melhor em humanas, realmente. Melhor em história, nada a ver. E eu descobri digitais. Tava escrito jogos digitais, no fundo de Minecraft, assim, umas coisas de jogo. Ai, eu lembro até hoje. Tava lindo, sério. E eu passei por lá umas três vezes durante a feira e eu não fui. E daí, faltando dez minutos, eu fui lá, eu sozinha. E eu comecei a conversar. Óbvio que só tinha piada, Sã, Jatinho. E eu comecei a conversar e eu fiquei lá. Isso melhorou depois. Dez minutos eu ia embora e eu fiquei lá conversando. E eu falei, nossa, mas eu sou horrível em matemática. Não, eu já tinha eliminado porque eu não sou boa em matemática. Daí eles falaram, não. Agora mudou. Não tem nem mais cálculo na nossa matriz. Não tem nada. É, pode ficar tranquila. O que tem de matemática você vai conseguir. É matemática de terceirão. Aí eu fiquei mais tranquila, né? Só que eu tava no segundo ano do médio. Hoje a gente não pensa direito ainda. Nem agora eu penso direito. Agora você pode dizer que eu penso direito. Desesperadamente. falando que já estavam no ano e já estavam esperando pra ir embora. Então eu tive que cortar a minha conversa e ir embora, né? Senão eu ia ficar lá pra cima. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e fiquei. Foi aí que eu encontrei o canal do Cris que eu fui pesquisar mais sobre o curso. Fui pesquisar mensalidade, né? Fui pesquisar muitas coisas. Até porque eu também não tenho computador bom. Então ficava na minha cabeça meu, como é que eu vou fazer isso? Meu computador é horrível. Eu não vou poder fazer isso. Realmente, eu tive que trocar de computador dentro de um ano. no curso. Mas não só por causa do curso, é porque realmente eu tava conseguindo fazer mais nada. Final do Cris. Mas enfim, aí chegou o terceirão. Eu tô tão feliz. Gente, eu até acredito que acabou. Foi ano passado, né? No caso. Todo mundo decidindo as coisas, todo mundo, ai, federal, federal. E o Jogos Digitais não tem na Federal. O mais próximo na Federal é Design Gráfico, sendo que eu fiz, mas eu não passei pra segunda fase. De novo. Gente, é 17 vagas. Mas eu não queria. Eu queria Jogos. Então, assim, se eu passasse na Federal eu ia ter um grande problema nas minhas mãos. Então, deu tudo certo no final. Fala com você. Sabe, foram muito receptivos. E eu já cheguei ali, eu já tava praticamente decidida. E foi ali que realmente eu decidi. Falei, não. Vou fazer isso. Fechou. E realmente foi o que eu fiz. Eu apressei vestibular pra PUC. Eu tava muito nervosa no dia. Na verdade, no dia não. Um dia antes, eu decidi que eu ia refazer as provas antigas da PUC. Não façam isso. Porque me deixou nervosa, porque eu tava errando tudo, porque eu estava nervosa por dentro. E daí... Enfim. Mas eu passei. Deu tudo certo. Não importa mais aquela... Nossa, nem me lembrava que eu tinha refeito as provas antigas da PUC. Qual o meu problema? Tá aqui. Essa sou eu. Vou fazer Jogos Digitais. Eu fui no Banho do Lama da PUC. E quando eu peguei o Jogos e eu não sei nem o que preparar, eu só não gostava pra vocês. Ah, eu dei esse jornal ainda. Na minha cabeça. No Banho de Lama é assim. Você tá lá, aí começa uma contagem regressiva e você não tá na lama ainda. Tem uma piscina de lama. E daí eles vão lá e tacam, tipo, realmente. Tem umas pessoas que ficam lá em cima atirando o jornalzinho na sua cabeça. E daí caiu isso e eu já sabia que eu tinha que abrir aqui no final. Aí apareceu aqui. Olha meu nome aqui. Nossa, não tô vendo meu nome. Eu dei nome de todo mundo no Facebook. Não achei muita gente, na verdade. Se você estuda comigo agora, você deve estar me achando muito estranho. Outra coisa também que eu percebi foi que tem uma, duas, cinco comigo. Meninas na sala. E é isso, gente. Essa é a história. A gente formou em duas. Se você tá comigo faz um tempo já assistindo meus vídeos de COVID, não desista de mim. Ainda vou postar vídeos de COVID. Gente, eu não vou parar de postar vídeos. É, eu nunca parei de postar vídeos de COVID. Tchau. Ah, aqui. Olha só o vídeo do Cris. Vamos para o próximo. Como foi meu primeiro dia de aula na faculdade? Ó, um mês depois. A diferença de um mês depois. Meu cabelo tava verde já. Aí eu odiava meu cabelo verde. Gostava dele? Todo mundo, eu sou... Meu cabelo tava podre. Cris, seja bem-vindo ao universo de jogos digitais. Que no caso, é aqui que eu vou falar sobre a minha faculdade. Que no caso, é aqui que eu vou falar sobre a minha faculdade. Que raiva. Vou ter o cor dessa forma. Que ódio. Por que eu falava desse jeito? Sobre o meu look de... Meu look do... Não, gente, tô brincando. É porque, assim... Minha vida inteira eu usei o uniforme e agora eu tenho que ir com qualquer roupa. E as minhas roupas são todas isso aí. Eu tô sem roupa. Mas então, vou contar... Eu ainda tenho esse problema de não ter roupa para ir para a faculdade. Não que agora eu já terminei, mas eu ainda vou dar monitoria. Para vocês, como é que foi o meu dia. Eu acabei de chegar e esse vídeo está sendo postado tipo uma hora depois que eu gravei. Eu tô, assim, né? Tô desde ontem pensando nisso. Falei, gente, tem que chegar, almoçar, gravar, editar e postar. Entendeu? Porque logo, logo eu vou sair de novo. Fiquei sem unha. Vocês viram que tava com unha no vídeo? Eu já quebrado uma, daí eu cortei. Isso me incomoda. Porque vai ter uma festa lá na PUC chamada Welcome Party, né? Para os calouros. Com Atitude 67. Tô deixando aqui já bem claro que eu não gosto desse tipo de música, assim. Eu conheço duas músicas da Atitude 67 e só conheci um refrão de ouvir as pessoas cantarem. Antes que alguém fale alguma coisa assim, eu fui com o dedo verde para a aula, tá? Mas vamos começar, então vamos explicar para vocês. Ai, meu cabelo não tava verde ainda porque eu retoquei. Por isso que ele tava podre desse jeito. Deu tudo errado. Eu retoquei meu cabelo e daí a tinta parece não saiu e daí ele ficou meio esquisitão e daí eu fico com o dedo verde para a aula. Fui lá, né? Cheguei lá, tava todo mundo sentado já. Uma sala, assim, cheia de gente. Cheia. Normal. Cheia de gente. Nossa, era lotada no começo. Eu não tive intervalo. O esquema das aulas são completamente... Eu não tive intervalo. Não podia comer na plantina. completamente diferentes. Não fica todo mundo sentado em fileiras vendo o professor. Eles têm uma metodologia 100% diferente disso. O choque cultural da pessoa que sai do ensino médio e entra na faculdade é enorme, né? Ah, eles não sentam em fileiras. Nunca mais na minha vida eu sentei em fileiras, gente. Eles querem fazer uma aula bem interativa. A gente teve as apresentações, a gente teve que se apresentar, né? Não falei que eu tinha um canal no YouTube porque não era o momento, tá? Mas oi, eu tenho um canal no YouTube. Se você é da minha sala, tá me vendo. Tem eu. Coitada. Não falei que eu tinha um canal no YouTube porque não era o momento. Mal sabia ela que ela ia falar em todas as apresentações próximas que ela tinha um canal no YouTube. Inclusive, tem que entrar na sala de calor pra falar Oi, eu sou a Isa, eu tenho um canal no YouTube. Ai, a vergonha. Nossa, como é que eu é? Eu tô envergonhada. Eu não me lembro de ser envergonhada. E mais três meninas na minha sala. Sério, são 42... Tinham 42 pessoas hoje. Quatro das 42 eram meninas. Pro YouTube, pra vocês, mas tô fazendo isso pra mim também como uma forma de guardar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É verdade. Espero que vocês acompanhem comigo essa jornada. Todos os projetos eu vou postar aqui. Óbvio que se for em time, eu vou ter que ver se meu time vai querer postar. eu nunca vi se meu time queria que eu postasse sobre os jogos que mudaram a minha vida e falar sobre alguns jogos, assim, na questão de que eu... Os jogos que eu joguei mesmo. Por enquanto, eu estou muito feliz com o meu curso. É 100% diferente de tudo que eu já fiz. Muito interativo. É, isso não mudou. Eu até hoje estou 100% muito feliz com a escolha que eu fiz. e eu... Sinceramente, eu iria de novo pra faculdade porque mudou tanto desde que eu entrei e eu queria fazer todas as matérias de novo. Vamos lá, né, gente? Eu estou preparada aí, né? Vamos postando as coisas. No próximo vídeo eu falo mais um pouquinho sobre as outras matérias. Eu só fiz esse vídeo para o primeiro dia, mesmo assim, né? Oi, aqui estou. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude vocês se você está com alguma dúvida. E eu espero me juntar com todas as pessoas muito diferentes que tem... Cada um quer uma coisa, cada um faz uma coisa. tem gente lá que já sabe fazer 3D, gente, sério. E muitos perfis diferentes, incluindo o meu, meu perfil de jogo, de jogos, de tudo. É muito diferente. Eu não ouvi ninguém falando dos jogos que eu jogo, por exemplo. Tenho certeza que ninguém joga Covet lá, né? Se alguém joga, por favor. Me adiciona aí, vamos fazer uma casa de moda. Então foi isso, gente. Continua me acompanhando. Não esquece de deixar o seu like se você gostou, de compartilhar. Eu sofri tanto com isso, de eu gostar de jogos diferentes, diferentes, mas... Uma das coisas que foi o maior baque pra mim era perceber que tinha gente que já sabia programar ou já sabia fazer alguma coisa, que já tinha experiência com 3D. Isso pra mim foi um baque muito grande, porque pra mim, eu tinha muita experiência por ter feito um curso de web design. Eu sabia fazer muita coisa, só que eu cheguei lá e tinha gente que já sabia modelar. mas é claro que nem todo mundo tava saindo do terceirão e entrando na faculdade. Mas a gente se sente muito mal, assim. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma experiência, mas eu me sentia muito mal por não saber fazer nada e ter começado agora e ai, não sei nem o que é um 3D, não sei fazer um cubo, não sabia nem que programas existiam. Então, eu me sentia assim, mas no final tudo deu certo. hoje em dia eu sei muita coisa e não influenciou em nada eu não saber. Eu aprendi tudo lá. Ai, mas é muito doido, assim, eu sinto que é outra pessoa que tava lá nos vídeos, mas fui eu mesma que vivi essas experiências, não sei explicar. É muito esquisito ver você mesmo dar um chute na cabeça. Mas ai, muito fofa, né? Eu acho que ela não esperava o que ia acontecer em 4 anos. Com certeza não. Ela não imaginava que ela tá trabalhando com metaverso, que ela ia saber tanta coisa de 3D, que ela ia acabar fazendo mestrado. Ela não tinha a menor ideia. Mas muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Eu quero que vocês me falem quem tá aqui desde essa época. Eu sei que tem bastante gente, porque eu tenho 8 mil inscritos tem bastante tempo e não acredito que a maioria tá aqui desde quando eu postava esses vídeos, comecei a postar esses vídeos. Eu quero que vocês me falem o que vocês querem saber sobre o universo de jogos digitais. Eu tenho alguns vídeos em mente, preparados, e também que vou explicar aqui sobre mestrado. Só quero pegar mais algumas matérias, passar por algumas matérias pra poder falar mais e mais certinho pra vocês. Mas eu quero saber o que vocês querem saber. Vocês querem que eu dê minha opinião sobre algum vídeo, se eu falo alguma coisa, se eu tente consertar alguma coisa de algum jogo. Por favor, deixem aí nos comentários. Tchau! 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 Tchau!